Bartolomeuzinho, vem cá escutar que a mamãe vai cantar Chiqueira, faladeira, linguarida, fofoqueira, boca mole, língua solta, barbaqueira Vocês falam demais, que absurdo, e não me deixam em paz Na vizinhança ela é conhecida, pelo tamanho da sua língua Não aumento, não invento, sou de boa, não encrenco Mente que nem sente, incomoda muita gente Vocês falam demais, e não me deixam em paz Eu sou a síndica, um dia desses vão morder a língua O que eu não quero é ficar sozinha Presta atenção, não vou sair da linha, nem errar um passo Eu sou a Meribaba Gato, tia Meri e seu gato Ouviu Trindade? Meribaba Gato, cuidado com meu gato Meribaba Gato Meribaba Gato Meribaba Gato Meribaba Gato Fuxiqueira, palavraira, linguaruda, fofoqueira, boca mole, língua solta, barbaqueira Ora me deixem em paz Vocês que falam demais Na vizinhança não sou conhecida Vocês tão falando mal da minha língua Ela aumenta, ela inventa, faz entrega, faz encrenca Mente que nem sente, incomoda muita gente Vocês querem me deixem em paz Vocês que falam demais Vem Bartolomeu Um dia desses vão morder a língua O que eu não quero é ficar sozinha Presta atenção, não vou sair da linha, nem errar um passo Jamais Eu sou a Meribaba Gato Tomem cuidado com meu gato Ouviu? Meribaba Gato Tomem cuidado com meu gato Olha lá, hein Te mete Meribaba Gato Eu mesmo Meribaba Gato A inconfundível Meribaba Gato A melhor Meribaba Gato